Olá, chefinhos! Olha só, uma das minhas frutas favoritas é uva, com certeza. Agora sim, sinceramente, trufa de uva. Seria a melhor coisa ou não seria? Porque eu lembrei que eu não trouxe pra vocês, né? Em formato de coração. Adorei! Vamos lá? Trufas de uva! Olá, chefinhos! Para começarmos, então, nossas trufas de uva, vamos colocar aqui um pacotinho de gelatina de uva, uma lata de leite condensado e uma colher de margarina. A gente vai ligar aqui em fogo baixo e vamos misturar bem. Olha, eu já volto pra mostrar o ponto pra vocês. Ó, aqui, como vocês estão observando, nós temos a minha forminha linda de trufa de coração e tem uma marquinha. Será que... É, vocês conseguem ver, né? Bem aqui. A gente vai encher aqui de chocolate, tá? Não vamos passar disso. Aqui, depois a gente dá uma bastidinha e vamos fechar aqui com a nossa outra parte. Aqui tá um silicone, tá vendo? A gente fecha e de cabeça pra baixo nós vamos levar ao congelador por alguns minutinhos. Ó, acabei de tirar. A gente vai tirar. Tá vendo, gente? Vai saindo assim. Ó, vai ficando assim, bem lindinho. A gente pode passar, claro, uma camada a mais, né? Pra ficar bem durinho. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os corações novamente aqui dentro. E a gente vai colocar um pouco mais... Chefinhos, dê um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ativem o sininho. Vamos lá! Chocolate. Só pra eu dar uma forcinha neles. E a gente pode até usar uma colher, ó. Um acílio de uma colher, ó. Só pra ajeitar. E a gente repete pro céu assim, novamente, tá? Depois a gente fecha novamente. Cabeça pra baixo. A gente dá uma batidinha e a gente leva ao congelador. Nossas trufas já estão prontas. A gente vai retirar. Não importa se elas ficarem meio feias agora, que depois elas ficaram bonitas com o recheio, tá? Aqui nós colocaremos nossas trufas. E vamos rechear. Agora pronto. Já que nós recheamos. E agora a gente volta a colocar um pouco de chocolate. E depois a gente só conserta aqui, ó. Chocolate. E já já veremos o resultado. Agora dessa forma mesmo, nós levaremos mais cinco minutinhos do congelador. Ó. Tem esses dois aqui e mais alguns. Eu vou agora desenformando o resto. E já já mostro. Agora aqui com as nossas trufas. Tá vendo essa caixinha? É bonitinha, né? Eu amo chocolate. Se você quer dar alguma lembrancinha de Páscoa, é uma opção. Ó. Isso é só um exemplo, tá? Aqui eu vou botar. Nossas trufas de coração bem fofas. Aqui dentro. E depois a gente fecha. Colocando o chocolate aqui dentro. Prontinho. Está pronto pra você presentear alguém. Uma caixinha de chocolate. E gostoso. E aí, chefinhos? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita. E qual é a próxima receita que vocês querem para o canal. Agora vamos para aquele momento? Degustação. Gente, que delícia. Que lindo. Eu fico apaixonada pelas minhas receitas. Sinceramente. Eu tenho certeza que vocês também ficam. Aquele momento de degustação que todo mundo adora. Vamos lá. Já até mordi um pedaço. Vamos lá. Meu Deus do céu. Olha que lindo. Sinceramente. Não tem como não gostar disso. Sensacional mesmo. Gente, vocês podem falar o que for. Essa trufa aqui está uma delícia. Beijinhos. E até semana que vem. Faço na casa de vocês. Hum? 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 Se inscreva no canal.